Eu construí os meus restaurantes aqui no centro de São Paulo porque eu nasci aqui e aqui é a minha história, a minha comunidade, as pessoas com quem eu ando, os meus amigos. A natureza me colocou aqui. E me orgulho muito de ter vivido nessa faculdade de rua porque foi aí que eu aprendi muitas coisas que são práticas e não teóricas, né? O que eu gostaria que as pessoas conhecessem da cozinha brasileira são as pessoas que estão por trás da cozinha brasileira. Meu nome é Janaína Rueda. Eu me considero uma cozinheira popular, que gosta de gente. Nós somos inspiração para os cozinheiros do mundo todo. Então a gente precisa cada vez mais mostrar a nossa verdade, a nossa cultura, a nossa forma de viver. Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho dos nossos pratos brasileiros, né? Através de um prato popular eu consigo transformar esse prato para o atual. A alta cozinha da Casa do Porco, ela é muito acessível e ela tem preços populares. Porque eu quero que até o morador de rua possa provar um hot pork. Isso me deixa com mais orgulho da alta cozinha brasileira. Tem o Dona Onça, que é uma cozinha extremamente popular. E aí chega o Jefferson e coloca a alta cozinha dentro da Casa do Porco. Na minha cabeça me passa um filme no dia que a Janaína cozinhou a primeira vez para mim. E foi onde eu via que ela tinha um tempero diferente e que ela ia longe. Eu acho que a comida de Janaína, ela é imbatível. Que quando a gente bota a primeira colherada, a gente se lembra de casa, mas lembra de casa querendo ir para o mundo. Eu acho que o povo gosta disso. Gosta de uma mulher como Janaína. O barulho da Dona Onça está no centro de São Paulo. Ela faz essa comida mais popular, afetiva. O trabalho que a Janaína fez com a merenda escolar, batalhando ali também nos ingredientes, no que servir, para servir uma comida de qualidade e bem feita, é fundamental. E eu acho que o trabalho que ela fez é muito lindo e admirável nesse sentido. E o mais maravilhoso da Janaína é que ela sempre fez questão que o público fosse muito eclético. Ela fez questão dessa mudança na merenda e deixou claro de como ela faz questão de estar perto do povo. A comida, ela tem que acompanhar todos os projetos sociais do centro de São Paulo. Se a gente quer que amanhã as crianças venham aos nossos restaurantes, que sejam crianças que entendam sobre comida, obviamente a gente tem que cuidar da educação alimentar dessas crianças. Para mim, ganhar o prêmio American Express Icon é uma conquista de todas as mulheres, de todas as mulheres que estão no setor gastronômico mundial e que estão dentro dessa lista e outras que estão por vir. Esse é o momento da gente fazer a inclusão. Eu quero poder ajudar a mostrar quem são as pessoas que estão fazendo a diferença dentro das cozinhas do Brasil. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto